A Prefeitura Municipal de Caxias retomou os trabalhos de desinfecção de ruas no centro de Caxias, a área de maior circulação de pessoas diariamente, que compreende tanto o setor bancário quanto o setor logista, nesta sexta-feira. Os trabalhos foram realizados também no calçadão da Rua Afonso Cunha e nos Três Corações, logo depois, em frente ao Complexo Hospitalar Gentil Filho e ruas do bairro Seriema. O trabalho de desinfecção das vias públicas continuará sendo realizado, segundo informou a Gestão Municipal. A Prefeitura de Caxias pede que a população colabore para que os esforços realizados diariamente pela gestão no sentido de enfrentar com rigor a pandemia tenham resultado. Distanciamento social, uso de máscara facial, lavar as mãos com água e sabão, além da utilização de álcool em gel 70%, são fundamentais para que todos estejam seguros diante da Covid-19.